A festa continua, daqui a pouquinho Roberta Miranda, daqui a pouquinho Teodoro e Sampaio, mas agora os gargantas de ouro do Brasil, Milionário e José Rico! Eu presto cantando, Minha homenagem, Ao grande herói, Da velocidade, Que parou na curva, do grande desejo, De repetir de novo, cena do Brasil. Porém, na manhã, De um domingo triste, O mundo parou, o herói tocou, Para sempre, Deixou a certeza, De uma missão cumprida, Se transferir dessa vida, Nos cubriu de saudade, E foi morar com Deus. Amém. 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 Um grande desejo De repetir de novo Cena do Brasil Porém amanhã De um domingo triste O mundo parou O herói tombou Para sempre Deixou a certeza De uma missão cumprida Se transferiu desta vida Nos cobriu de saudade E foi morar Com Deus Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mais um, mais um, mais um, mais um Milionário José Rico Ei meu cracão Se tiver três jogos Ele joga os três jogos Ele não quer sair